Foi isso que deu pra salvar, Vicente. O resto, você pode dar por perdido. Tá legal, Márcio. Obrigado. Vicente, você sabe como esse incêndio começou? Não sei não, mas pra mim, isso não tá com cara de acidente. Mas quem faria uma coisa dessas? Além da Carlota e do Paulo, quem mais tem acesso aos escritórios? É, Vicente, eu falei, esse teu carro não é moleza, não. Segura a roda, Vicente! Não vale a pena sujar suas mãos com esse cara, não. Seu cachorro, você fez duas vezes a mesma coisa, Genô. Duas vezes o quê, rapaz, hein? Eu sei que falou, eu sei que causou esse incêndio. Como também foi incêndio no armarinho de Moriado na Malha. Ô, Vicente, por que você tá falando isso pra Genô? Ele é uma ufa, ele tá variando, tá vendo? Não, Miguel. Você sabe que eu tô falando a verdade. Vai! Agora fala aqui na frente do seu Miguel que você e o Oswaldo causaram um incêndio onde morreu a dona Malha. Diz que não foram vocês, Genô. Fez! Responda, seu infinito. Você tá variando, só não vê quem não quer. Eu tenho muitas desculpas que me viram na hora que aconteceu aquela desgraça. Eu tava aqui na Alcina, trabalhando. Mas o Oswaldo não estava. Mas quem é o Oswaldo? O cara que o Asenor contratou pra botar fogo no armarinho da dona Malha. Quem quer ser? Foi pensar tudo de novo, velho, hã? Não sei tirar essa ideia absurda, me fala. Isso não importa. Eu acho que chegou a hora de você parar de aprontar das suas, Asenor. E ainda sair limpo, cara. Eu sempre soube. Mas agora eu vou te mandar pra cadeia. Só pra você aprovar primeiro. Só pra você aprovar. Mas agora você vai me pagar pela morte da minha Malha. Prove. Eu juro que você ainda me paga. Eu juro.